Eu tenho uma audiência de quatrimestral Mas o povo Não tem no Rio de Janeiro Não tem A minha também não tem E a do velhador Luz também não tem Aqui na Prefeitura Aqui no Rio É caldo É caldo O povo é municipal Em fevereiro de 2017 Reuniu a sua espaciação Constituada do Terreno do Acarulado Sempre em conformidade com a lei E a responsabilidade fiscal Que ainda não mereceu A lei de 21 de outubro Principalmente se não contigo Em seus artigos 9 E 48 da Comissão de Financias Do município da Câmara Municipal Que era Pela curso de Amado Não são campos É só ter sab Reverend Eu e o vereador Eu e o vereador Dizem que nós nos reunimos Nem eu foi lá e nem tu foi Tá ok? Porque no dia 22 Foi criado a Comissão aqui O vereador joguinho Proteção do aluno Na formatura da Comissão Levou mais duas semanas O vereador foi tarde Imediato então Com o engenheiro pedindo a formatura da Comissão Então, praticamente, não tinha condição formada ainda, que era aluno que eu vou, meu Deus, eu nunca estava com isso. E esse é o primeiro, desde 2003, como secretário Adenal falou aqui, que o município só fez uma reunião com a gente de sala, de prestação de votos, e nós disse que ele está aqui, que a lei pode ser aceita aqui. Manda que o vereador convoque, porque foi o que eu fiz no ano passado, é para apelar a ausência e o silêncio deram que ela tinha que ir na primeira, automaticamente saqueando as maneiras de prática de fazer as remagens no fim. O vereador, o presidente da Câmara, representou o Ministério Público da Reconômica. Ótimo. O Ministério Público me respondeu através da... que ela disse que era a lei da cidade primária, que é a responsabilidade da Câmara, do presidente da Câmara através dele, como ofereceu a responsabilidade para ele. Mas, no entanto, o presidente da Câmara tem que fazer o quê, senhor presidente? Chama ela a reputabilidade da brasileira de poder, porque ela chamou o poder. É. Fez todas as reuniões, estão aqui as atas, com medo de peor. Como é que fala que isso? prazadeira a comissão de finanças era julieng muda do pés de israel e nunca participou de nada então quer dizer o que? fortifiquei todo mundo então já foi apresentado já foi apresentado ao ministério público federal a vereadora Júlia da Paula também o vereador Lucas já foi apresentado ao ministério público federal ao ministério público de contas e ao tribunal de contas entendendo que a prefeita o nome é correto usa de falsidade ideológica usa da mentira o povo é o poder da câmara municipal o poder do governo social ou beneficiado ou beneficiar o governo isso é cabido de afastamento do poder o irmão não comporta malha de tipo de legislador não comporta malha de tipo de legislador o legislador não pode ficar o mesmo o legislador também não o legislador não pode votar nada não pode votar nada não pode votar com a verdade o senhor senhora tem que a fama doria tomar o voto para violência tem que o povo a sua para reivindicar a seriedade do ministro porque aqui não está terminou tem que reivindicar tem que reivindicar e os agravos de obrigação se exigir a responsabilidade A legalidade, a moralidade é a terra da saúde da rua. Tem que ir vigílio. Não prova o governo que está a motivo. O que é o da Câmara que ela ficou, dizendo que a consulta foi aprovada, pelo tribunal de hoje dizia que a própria Câmara tocou o sujeito e tem que entrar no sujeito. Mentindo. A própria Câmara não está comendo. Se é uma administração correta, sincera, limpe e desculpe, é muito pior. Mentira, mas por isso que eu estou mentindo. Se eu estou errado, que eu estou com a obrigação de passar aquilo que é real. Não pode mentir. Agora pode ser seu filho, para vergonha de casa, seu filho de copia. mas não quero que nenhum dos senhores, nenhuma das crianças do professor Marinho, venha copiar o exemplo da pessoa. Nenhum de vocês, pelo amor de Deus, eu não digo para mim. Que fortificaram o argumento. É crime. É crime. Falando que é crime, é desatabilidade, é só o que mais ideológico. Pode ser que os outros poderes, pelo pepúrgico, para se beneficiar em deficiar alguém. Peguei o que? Peguei a resposta dela ao Ministério Público, o arquivamento do Ministério Público pegou aquela responsabilidade do Presidente, e aí ela pediu bem do que ela ia fazer, mandei o Ministério Público secretário para ele ver que esse vereador que nos fala, desde o início, se cobrou toda a sua regência. Não quero ter convivente com nada, e não perder. Não quero ter convivente com nada, e não perder.